Porque foi inaugurada hoje a segunda etapa da revitalização lá do Parque Poticabana. Essa nova fase chegou com algumas novidades, principalmente para a turma das artes marciais. A segunda etapa da revitalização do Parque Poticabana contempla a reforma de quadras de futebol de areia, handball e uma quadra de badminton. Nós já entregamos para a população, nessa segunda etapa, duas quadras poliesportivas para três modalidades, que são basquetebol, vôleibol e futsal. A pista de skate e hoje também entregamos à população uma quadra de badminton. E nós reformamos totalmente, sanitizando, trocando colchão de areia, colocando equipamentos adequados para a prática do beatsoccer, que é o futebol de areia, o handball de areia. Três quadras de vôleibol e uma quadra de beattennis. Então, tudo entregue e já à disposição da população de Teresina e de todo o estado do Piauí, que vem à capital. A grande novidade dessa segunda etapa da revitalização do Parque Poticabana é esse espaço aqui. Uma arena destinada para lutas marciais. O espaço possui um tatame, iluminação e a cobertura, que possibilita a prática do esporte durante todo o dia. E nós percebemos que faltava essa parte das artes marciais. Então, com essa percepção, nós fizemos aqui essa adaptação de uma das quadras de badminton para ser transformada nessa arena de luta. E realmente já havia alguns apelos de algumas pessoas que gostam do judô, do jiu-jitsu, do karatê, questionando se aí na Poticabana tinha algum espaço para poder praticar essas modalidades. Então, a gente fez essa adaptação e agora estamos trazendo para essa casa aqui, que é a casa da população, as artes marciais. A primeira etapa do parque foi entregue ainda no ano passado, com a recuperação das grades do entorno, estrutura hidráulica, a pista de skate, palco, camarins e outras áreas. Para a última e terceira etapa, o parque deve ganhar novos espaços. A reforma do parque infantil, com a colocação de novos brinquedos. A gente vai construir um espaço pet, para quem quiser vir para o seu animal, pode vir, passear e trazer. E também a construção de um auditório, para atividades culturais, um espaço fechado, ou disputa de jogos eletrônicos. A gente vai fazer um auditório com uma capacidade aproximada de 270 pessoas. Então, essa vai ser a terceira etapa, que deve iniciar o processo administrativo e licitatório. Então, logo a gente entrega e conclua essa segunda etapa daqui a um mês, um mês e meio. Legal, né? Teresina merece esse tipo de lugar. E se você não é da nossa capital, pode ir lá visitar o Parque Poticabana. É aberto à população. Fica ali às margens do rio Poti. É um dos lugares mais bonitos da nossa cidade. É um dos lugares mais bonitos da nossa cidade.